Vai dormir? Não, eu tô se truncando. Vou falar que você não tem nada. Como que é a música? Quer se falar? Vou falar que você não tem nada. Vou falar que você não é nada. Vou falar que você não tem casa. Vou falar que você não merece. Que anda bebendo e está perdido. Não importa o que você dissesse. Seria desmentido. Vou falar que você usa drogas. E diz coisas sem sentido. Se eu for ligar. Por que é que vou falar? Não faço nada. A música é daqui, né? Nossa, eu podia ter capital de ele. Fica a dica, hein? Vou ligar. O que é que eu vou falar? Não faço nada. Bem isso, né? Não é? Não é? Nossa, que banho. Ele tá tão gostosinho assim, quentinho. Não, não é? Tchau. Obrigado.